O conceito sobre saúde e atividade física vem sendo muito mudado, em vista do que era anteriormente. Então, as gerações futuras já estão vindo com um novo olhar sobre a prática de exercício. Então, a gente vê crianças, adolescentes que já têm uma nova prática, um novo conceito sobre esse assunto. Coisa que antigamente era algo não tão concreto. O que a gente percebe é que hoje essa atividade física pode ser feita de uma maneira mais prazerosa. Não é aquela coisa da obrigação, do sofrimento, pode ser feita com alegria, com prazer, foi mudando ao longo do tempo também. Exato. E isso é o ideal. Tanto a variedade de opções que nós temos, de estímulos, de atividade física, como também a forma de praticá-la. Então, a pessoa tem opções para estar escolhendo dentro de diversas modalidades. E o mais importante é justamente isso, você fazer algo que lhe dê prazer. Então, a atividade física, infelizmente, não é poupança. Você faz, guarda os benefícios um pouquinho, ela fica lá guardada. Não, se você parou, você perde. Então, o ideal é que você tenha uma continuidade, uma regularidade com a prática. Por isso, a importância de algo que lhe seja prazeroso. Aquela coisa do atleta de final de semana não funciona, definitivamente. A caminhada só no domingo, o futebol só no sábado não resolve. Você até fala, às vezes, tem pessoas que comentam. Não, mas eu sou bem ativo, meu dia a dia é bem corrido, é bem dinâmico, eu não paro. Isso não se compara à realização de um exercício físico de forma orientada. Então, você ser ativo, ter um estilo de vida ativo, excelente. Mas não se compara à prática regular de exercício físico. Não substitui. Por exemplo, eu faço uma caminhada diária pra ir pro trabalho. Isso não substitui um exercício. Não, na verdade, você usa, é um meio de locomoção, agrega ao seu estilo de vida por torná-lo mais ativo, mas não substitui uma prática de exercício físico orientado. Então, até no artigo, vamos tratar sobre qual o exercício melhor, né? Então, tem entre tantas opções, qual o exercício melhor que eu devo fazer. Na verdade, o exercício físico é bom pra todo mundo. Mas pra cada indivíduo, temos que identificar qual que é o melhor tipo de atendimento. Dependendo das condições de saúde, do perfil desse aluno, você vai identificar qual a melhor atividade. Exato. E que ele seja, acima de tudo, prazeroso, como nós comentamos desde o início. Pra quem está iniciando, considerando que cada caso é um caso, quais são as opções, as modalidades disponíveis? Por isso que nós falamos, às vezes a pessoa inicia, ah, vou começar com uma caminhada. Já está se mexendo, já está se movimentando. É um ótimo início. Porém, quando nós falamos exercício físico ideal, aí vem a importância da orientação. Aí vem a importância do profissional de educação física. Então, o ideal é fazer todo um colhimento de informações, inicialmente, a respeito do estado de saúde desse indivíduo. Os objetivos, é muito importante identificar aonde essa pessoa quer chegar, pra que possamos contribuir de forma mais efetiva. E aí, então, direcionar. Dentro dos estímulos, nós temos exercícios aeróbicos, temos os funcionais que teve um boom bem grande aí. Temos exercícios de alongamento. Tem a musculação, a musculação vem sendo muito evidenciada hoje na área da saúde. Antigamente, se tinha musculação como aquele quesito de estética, né? Então, a musculação ou era pra ficar bem forte, ou era pra ficar definido. Então, a musculação não tinha muito vínculo à saúde. Então, hoje isso mudou muito. Tanto na prevenção de diversas patologias, como na reabilitação, né, tratamento, a musculação hoje é primordial. Então, ela é bem vinculada, principalmente, à autonomia. Então, quando falamos de envelhecimento, há uma perda progressiva de massa muscular. Essa massa muscular é vinculada aos seus movimentos diários. E à medida que se perde a mesma, vai se perdendo a autonomia. Aí começam a desencadear as dores, a perda de autonomia, que pro idoso, psicologicamente, também é um fator bem negativo. Então, a musculação, os estudos concretizam de forma muito efetiva hoje, não só em patologias musculosquelétricas, como patologias metabólicas também. Então, questão de tratamento de obesidade. Antigamente, tratamento pra obesidade era exercício aeróbico. Então, vamos correr, caminhar. Com certeza, ele é bem importante. Mas, associado à musculação, ao fortalecimento muscular, na verdade, na técnica que nós chamamos de treinamento resistido, o resultado é melhor ainda. Então, mudou-se muito o conceito. Com certeza, a musculação, o treinamento resistido, foi um dos tipos de treinamento que mais sofreu modificação e criou um papel de destaque e de importância no âmbito do exercício físico.